A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, está realizando até amanhã, quarta-feira, a distribuição de peixes da espécie Alevinos tilápia para os lagartenses. Os interessados devem se dirigir até a sede da Secretaria, que fica localizada na Avenida Rotary, número 134, das 7 até às 11 horas da manhã, munidos de RG, CPF e comprovante de residência para fazer a sua retirada.